Então, tô trampando aí, por debaixo dos panos, cara. Tem aí quase dois anos, mano. Foi um processo árduo, foi um processo difícil, foi um processo louco, altos e baixos, tá ligado? Quase não rolou no meio. Aí voltou, e aí pá, não sei o quê, tudo mais. E é um negócio que sim, tô feliz e finalmente... Finalmente, mano, é que eu não tô... Vocês vão ver. Eu vou mostrar primeiro, aí depois eu falo um pouco mais, na real. Eu vou mostrar primeiro. Oh, yes! Yes! Aleluia, mano, eu tô há tanto tempo guardando o segredo. Já vazou algumas vezes na minha live. Vazou algumas vezes. Mas, mano, é isso, tá? Porra, que legal que é tirar esse peso que é guardar o segredo, mano. Que legal que é. Gente, é isso, mano. Vamos ter o Sacramento RPG, o livro, brother. Quem diria, eu, autor de um livro, quem diria? Ninguém esperava por essa, hein? Quer dizer, talvez alguém esperava por essa. É isso, então, mano, eu tô trampando nesse livro aí, junto com o Ramon. Tem já aí dois anos. No meio do caminho teve, como eu falei, teve vários altos e baixos. Teve um momento que eu achei que não ia rolar mais. E não sei o quê, não sei o quê. Tamo preparando várias coisas aí pro primeiro trimestre de 2025 também. É sistema base? Então, é um livro, ó, é um livro. É um sistema base, funciona... É um sistema que é a base de D6, né? De dados de seis lados e um baralho. Ou seja, mano, não tem como ser mais brasileiro do que isso. Todo mundo que é brasileiro tem em casa um dado de seis lados. Nem que seja do War e um baralho completo de cartas que todo mundo tem em casa pra jogar truco. E é isso. Então, é um livro que é um sistema próprio de D6 e um deck completo de baralho. E a minha parte, que na verdade, que foi a parte que eu fiquei responsável do livro, foi o cenário. Então, ele também é um livro de cenário. Temos, então, um sistema oficial aí de Sacramento RPG e um cenário oficial de Sacramento RPG que eu fiz. Mano, eu nem sei quantas cidades tem. Devem ter ali umas doze. Uma doze cidades aí num mundo novo. Tem lugares da natureza, animais incríveis. Aquela página que apareceu no vídeo, inclusive, é o Ité. Que é um coiote, cara. Ele é um coiote. Ele é uma das lendas selvagens, mano. No mundo da natureza, a gente vai encontrar aí alguns animais que são mais especiais do que outros, de certa forma, né? Que vocês me entendem aí de letalidade. O que eu posso dizer mais, cara? Puta, parece que eu tenho tanta coisa pra falar que eu não sei nem o que falar. Mas tô muito feliz de finalmente jogar isso no mundo. Mano, tem um time incrível de artistas que fez o livro. Que eu não vou lembrar o nome de todos. É tipo sete artistas diferentes. Que são, mano, que trabalharam. Mano, a gente trabalhou de um jeito tão corrido, cara. As artes começaram em agosto. E terminaram em agosto. Um total de 80 artes, eu acho. Enfim, mano. Foi uma corrida contra o tempo. Olha lá o Ramon. A gente trabalhou igual doido. É, mano. Olha, esses últimos meses aí. A gente fez speedrun de livro, mano. E também tem o seguinte, galera. Tô aqui pra falar também que no dia 29 do 11, aqui, né, na Twitch do Papai 5 Sou Eu. E no YouTube também do Papai 5 Sou Eu. Vamos fazer um bate-papo pra falar sobre o livro. Então vai ser uma live que a gente vai bater um papo aqui pra falar sobre o livro e tal. Vai ter uma one shot bem rapidinha, assim. Tipo, mano, coisa de uma, duas horas no máximo. É, pra gente mostrar pra vocês como é que é o sistema. Mostrar um pouco do cenário. É, e é isso. É isso. Basicamente, mano, o Sacramento RPG surgiu de uma união entre o Som da Seis, que era o sistema do... 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 Que o Ramon fez, né? Junto com a minha parte que eu fiz aí do cenário do Oeste Selvagem, que é o nome do nosso continente. É, eu já tô falando muito, né? Tô falando muito já. Já falei sobre Lendas Selvagens, já falei sobre... É... Sobre o Oeste Selvagem. Tudo é selvagem, né? Não sei se for parar pra ver. Fala se vai ter catarse ou só produto em pré-venda. Mano, vamos lá. Falando sobre isso agora. Não vai ter catarse. O livro já vai vender já. Já vai pra loja, tá? É, a gente tá lançando esse livro junto com a Jambô. Que é a principal editora de livros de RPG do Brasil. Eles que tão lançando várias coisas de RPG aí. Lançaram agora... É, o Candela Obscura, né? Em versão português. Em versão português-bruzil. É, lançaram o Ordem Paranormal. Lançaram os livros do Jovem Nerd. Eles que pularam nessa bala junto com nós. Vai ter o livro físico e vai ter o livro digital. E agora, falando sobre quanto que vamos começar a vender. É mais rápido do que parece. Quem vai na Comic Con vai poder comprar o livro lá na Comic Con. Eu vou todos os dias na Comic Con. Vou tá lá no estande da Jambô. Assinando os livros de quem comprar lá. Então, a cabana Comic Con agora no início de dezembro. Já vai tá no site disponível. No site da Jambô disponível pra vocês comprarem. Quantos Kwanzas? Vou falar sobre isso também. Vou falar sobre isso também. Já falei tudo que eu tinha pra falar sobre a venda? Já falei, né? Então é isso. Vai vender lá no site da Jambô. É isso. Comic Con. Vou tá lá na Comic Con. Estande da Jambô. Se vocês quiserem ir lá. Vou tá vendendo as primeiras unidades do livro, tá? Tem, inclusive, alguns errinhos de português que a gente achou depois que mandou pra gráfica. Eu não podia... Eu devia tá falando isso? Não sei se eu devia. Mas eu sou um cara honesto e sincero. E esses errinhos de português são o que deixa o livro mais humano. Você vai olhar assim e vai falar, ah lá. É a primeira edição do livro. Na próxima não vai ter mais, tá ligado? Na próxima vai tá um livro bem perfeitinho, assim. Com os negócios corredidos. Os errinhos é o que deixa o livro legal. Tá ligado? Os primeiros livros. Tá ligado? E, mano, eu assim, não tenho expectativas quanto ao livro, né? Mas o Guilherme da Jambô. O Guilherme, acho que ele é o dono da Jambô. Eu digo isso porque eu acho que são mais de um. Mas o Guilherme, que é um dos donos aí da Jambô, ele falou pra mim esses dias. Eu não esqueci essa frase de que nós vamos trampar pra ser o principal jogo de Velho Oeste do país. Ai, Guilherme é pelão. É, mano, tá ligado? Na hora que ele falou isso, eu fiquei, nossa, é verdade, né? Porra, é pra isso que nós estamos trampando. Tu vazou o livro pro Matt Mercer, sim ou não? Sim, Hacks! Que pergunta boa, mano. Tem um vídeo de eu mostrando o livro pro Matt Mercer. Yes! Quando eu encontrei com o Matt Mercer, eu peguei no meu celular, abri o PDF, mostrei meu livro pra ele. Mano, isso foi um momento que, tipo, indescritível, tá ligado? Indescritível, mano. Surreal. Foi um momento, assim, um dos momentos mágicos, assim. De eu abrir o PDF do livro e mostrar pro Matt Mercer na minha frente. E ele elogiando, ele elogiando. Falando, uou! Aí ele mostrava as artes, ele, uou! Quantos cuanzas. Então, gente, livro no Brasil é muito caro. Não tem o que fazer, porque o papel é caro. Mano, infelizmente, tipo assim, isso tinha que ficar... Esse conhecimento tinha que ficar no conhecimento público, tá ligado? Assim, mano, fazer livro... Viver de livro no Brasil é praticamente impossível. Fazer livro no Brasil é caro pra caralho. Mas, eu e o Ramon, tipo assim, a gente tava discutindo sobre isso em dois dias, inclusive. Sobre fazer o máximo que a gente pode pra deixar o livro mais acessível possível. E foi o que a gente fez. A gente optou por algumas decisões ali internas. Tentamos deixar o livro mais acessível possível. Ele vai tá saindo o preço de capa. Eu não tenho certeza. Eu acho que vai ser R$210. Agora, pro lançamento, a gente conseguiu um cupom de 10% de desconto pra sair a R$180, R$170. Alguma coisa assim. É um livro... Mano, é um livro... É foda, mano. É foda. É caro pra caralho. Eu sei que é. É uma merda, tá ligado? Mas vai ter o livro digital também. Vai ter o livro digital também que ele vai ser mais acessível. Então, tipo... Eu não sei quanto vai ser o livro digital. Isso aí eu ainda não tenho... Não sei ainda. Mas ele vai... Vai ser bem mais acessível do que isso. O livro, ele tem capa dura. Tem as folhas com qualidade, né? Aquela qualidade meio plástica, assim, né? Pra pigmentar a tinta das artes e tal. O tamanho dele. Ele é um pouco menor do que um A4. É um livro grande, tá ligado? Ele tem bastante coisa no meio, tipo... É do tamanho do Candela? É do tamanho... É, é desse tamanho aqui. É, pô. É um livro desse tamanho aqui. É um livro grande, pô. É um livro grande. Vamos tentar lançar também uma edição de luxo do livro. Não sei se vai ter a pré-venda dessa edição de luxo na Comic Con. Mas no site da Jambô vai com certeza ter um livro que vai ser a edição de luxo, né? Que vai vir com algumas outras paradas. Alguns outros bônus, né? Alguns itens bônus aí que tamo planejando. Enfim, é isso, gente. E a capa, brother. Mano, vou mostrar a capa direito pra vocês. A capa... Incrível, tá, mano? Uma pinturinha a óleo. Você vai ver as... Você consegue ver as pinceladas do meu mano Theo Biagione. Ó a minha biópsia. Ó a minha biópsia do livro. O Velho Oeste é um trem cardido, violento e danado de custoso. Mas é também cheinho de emoção e aventura. Assalto a banco, tiroteio no trem, perseguição a cavalo, duelo ao raiar do dia. Tudo isso acompanhado de um cafezinho, pão de queijo, num mundo inspirado em Minas Gerais. Maria, pra explicar pro Matt Mercer o que é isso. Eu falei, Maria, o Minas Gerais é a nossa versão do Texas. Eu falei, peraí. Quem você vai ser? De uma caçadora de recompensa ao missionário espiritual. De um trambiqueiro de boteco a uma operária das ferrovias. De um membro da gangue de fivela de cobra a um estudante cheio de frescura que veio da capital. Tem de tudo nessas bandas sem lei. Pode até ter um bigodão de respeito se esse for seu sonho. Depois é só botar o chapéu na cabeça e o trabuco na cintura. Pegar seu rumo e sair pra viver um caos cheio de reviravoltas e redenção. Aqui ó, aqui eu consigo ver todos os artistas. Eu vou falar pra vocês. Ó, quem desenvolveu o jogo foi eu, o Thiago Rosa, da Jambô, o Ramon Mineiro e o Rafael Deisvaldi. Que é aí um dos... Ele deve ser um dos donos da Jambô, tá? O editor de o texto foi o Miguel. A revisão tem a Elisa, o Emerson e a Vitória. Tem a parte de revisão sensível, que foi a Vitória que fez. Direção de arte foi o Dan, o Ramon e eu. Projeto gráfico foi do Ramon. E os artistas? Temos aí... Ariel Nora, Dora Lauer, Anderson Jacal Costa, João G. Santos, João, Leonardo Wyrnest, Lucas Gomes, Marco Trindade, Matheus Borba e Renato Leite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem um relato exclusivo aqui dos meninos que jogou a campanha do YouTube. Então, Cauê, o Matt, a atriz e o Zerão. Vai estar autografando todos os dias o dia inteiro. Passa o cronograma. Mano, eu não tenho cronograma, quem vai montar o cronograma é a Jambô. Mas muito provavelmente vai ter os momentos que eu vou ficar lá na bancada, assinando o livro e tal. A gente tá querendo fazer um evento, tipo um palco, assim, lá numa área lá, que eu não sei o nome qual é a área. Pra falar sobre o livro, responder perguntas das pessoas e tal. Mas no geral, eu vou estar bem... Eu vou estar, mano, todos os dias lá na Comic Con promovendo o livro. Vou falando pra vocês aí e tal. Mas, mano, é meio que, tipo assim, o livro, ele é um guia, ele é um manual de instruções pra você fazer seu personagem. Pra você montar a ficha do seu personagem, né? E é um manual de instruções também pra quem vai narrar o jogo. E a minha parte, que é a parte de cenário, é só o mundo, assim. Então, tipo, imagina que tem ali o mapa do Senhor dos Anéis, né? Que tem lá todo aquele mundo velho de coisa, assim, no mapa. E aí, cada lugar tem a sua característica. Então, tipo assim, o condado é o quê? Como que é o condado? O condado é o lugar, a casa dos hobbits. Os hobbits são um povo assim. A casa deles é desse jeito. Eles gostam de dar presente pras pessoas no dia do aniversário. Foda-se. Então, é isso que eu fiz, mano. Eu fiz o mundo. Como se você assistisse o sacramento esses dias, você lança uma bomba dessa hoje. Tá vendo só essa areia, como são as coisas?